Cadê vocês? Grupo Mafia, 092, na verdade. Vamos ver se o Grupo Mafia anda muito. Negóis de Grupo Mafia, 092, conhece? É só o marquinho de casa aí, né? Vê se ele é muito bom. 092. 092. Vamos chegar na Iberna pra você ver mais logo. Ah não, não precisa de perda doce. É duarte. Negóis de São Caetano do Sul, meu irmão. É duarte. E aí, me damos ver com a outra vez aí. E aí, eu vou pegar o meu pai aqui. E aí, eu vou pegar o meu pai aqui. E aí, eu vou pegar o meu pai aqui. E aí, ui o carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde tem? Estamos jogando qualquer coisa aqui... O que tem que fazer? Você pode fazer um aceleramento aqui amanhã pela a dor e aqui vai poder fazer nada e dar o que tem a nossa equipe está ali e será que está observando aí para não perder mais nada aqui aí e bateu aqui Onde é? A acelerar é o que liga aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.